Sejam todos muito bem-vindos ao programa Brasil Metaverso. Aqui você fica por dentro das últimas notícias do Novo Mundo Virtual e hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo com o Papo Tech. Nós estamos recebendo o Rafael Silva, o Ricardo Silva e o Rica, que estão diretamente do Metaverso e eles têm o Papo Tech, né? Pessoal, é incrível conversar com vocês, receber vocês por aqui, direto do Metaverso. Que prazer, que prazer. Vocês estão usando aí a tecnologia VR, né? Do óculos. Exatamente. Prazer é nosso, gente. Muito bacana. Vocês fazem um bate-papo sobre tecnologia. Como é que é que vocês desenvolvem esse bate-papo do Papo Tech? O Papo Tech Cast, na verdade, né? A gente juntamos nós três, eu, o irmão, o Ricardo e o Rica, nosso amigo, e a gente comenta aqui muitas notícias sobre a Web 3.0, né? A nova revolução industrial que está chegando aí com essas IAs e tudo mais, né? Então a gente acaba pegando todos esses papos, esses assuntos relacionados à tecnologia e trazendo aí uma perspectiva diferente, um pensamento diferente aí sobre aquela notícia, sobre aquela tecnologia, para os espectadores que estão acompanhando a gente aí, que às vezes não têm entendimento, acabaram pensando sobre aquele assunto, né? Porque hoje em dia, o cotidiano é você só vê uma notícia e acaba entendendo aquela notícia e não vê o que você pode colher de benefício daquilo. Então a gente acaba tentando trazer essas notícias dessa forma, assim, para abrir a cabeça da... Pegando a opinião de cada um de nós aqui, entendeu? Porque cada um de nós aqui trabalha numa área específica, né? Um é designer, né? Outro também mexe com a parte de criação e eu mexo com tecnologia. Então fica fácil a gente entrar num bate-papo, né? Uma discussão, cada um dá a sua opinião sobre o tema. É, simplificamos os assuntos para que todo mundo possa entender um pouco mais profundamente sobre o que está rolando. Então tem muitos termos técnicos, a gente tenta debater e expressar uma opinião e pontos de vista que não necessariamente são pontos a serem seguidos, sabe? Olha, é isso, pronto, escreveu na pedra. Não, não é isso. Nós trazemos aqui pontos de vista para que as pessoas, nossa audiência, possam compreender, possam ter o seu ponto de vista baseado naquilo que a gente está falando também. Então, para que abra um pouco mais a cabeça referente a isso e o nosso entendimento sobre metaverso, sobre inovação, sobre tecnologia possa ficar um pouco mais clara para as pessoas. Muito bacana, gente. Como é que vocês estão vendo, né? Qual é a percepção de vocês sobre o mercado brasileiro na utilização do metaverso hoje? Cairo, pode ir. Sim, sim. Na minha opinião, Isabela, o que eu vejo, tá? Esse mercado, ele ainda está, aqui no Brasil, ele é bem fraco ainda, tá? A gente tem algumas empresas, né? Algumas empresas e pessoas também que têm se dedicado a desenvolvimento de conteúdo, desenvolvimento de ambientes virtuais, só que ainda dependentes de plataformas, de terceiros, né? Que eu não vou comentar aqui o nome delas para não acabar não esquecendo e também não fazer propaganda, mas tem algumas plataformas que empresas, ainda mais na alta do metaverso, no hype, utilizaram para fazer ambientes virtuais, para trazer um público, para atrair, né? Trazer uma audiência, tentar se conectar com o público mais jovem. Então, esses ambientes, essas plataformas, cada uma tem a sua peculiaridade, algumas, eles tentam explorar essa imersão, tá? Esse marketing, essa imersão. Só que é uma imersão limitada, né? É uma experiência, dependendo de cada plataforma, pode ser até limitada também. Ela não entrega, cada uma tem a sua especialidade, e elas não entregam a experiência total, né? Que é, acho que, nenhuma, né? Vocês acham que é pela falta ainda dos óculos, da tecnologia VR aqui no Brasil, da gente não ter ainda esse acesso? O acesso, né? É muito caro. É uma tecnologia cara, né? Muito cara, né? Aqui no Brasil ainda não é tão acessível como fora. Então, se a gente ver que os preços aqui, principalmente de óculos, é uma coisa realmente cara, para que você... Imagine que você não tenha conhecimento sobre o metaverso, e aí você foi convidado, quer participar sobre isso, quer entender um pouco mais, só que para você começar a entrar no metaverso de forma com um VR um pouco mais imersível, você vai precisar comprar em um óculos aí na base de 2.500, 3.000 reais, para cima. Então, você fala assim, pô, mas eu vou investir num negócio que eu nem sei se vai dar certo, se eu vou usar isso, e se isso não vai ser legal. É muito dinheiro para se investir numa coisa que, de repente, pode ficar parada em casa. Então, será que eu não vou comprar alguma outra... Um computador, alguma outra coisa que possa me gerar uma renda, algo que é mais prático do que eu já estou acostumado, do que comprar um óculos VR, que eu nem sei como é que isso vai acontecer, se de fato eu vou usar, e se vai ser legal. Então, não é para todo mundo ainda, entende? Então, no Brasil, fica mais difícil ter a aderência e as pessoas realmente entrarem no metaverso, quererem entrar nessa tecnologia, com essa percepção de valor, de que, de repente, não vai ser tão... Vai ser um dinheiro investido que não dá para se investir assim hoje, com a cultura e as pessoas no Brasil, com o poder aqui no Brasil. Vocês acreditam que essa tecnologia, então, ela pode ser desenvolvida para ficar mais acessível, ter um uso mais beneficente para as pessoas em geral, que não seja algo tão apenas específico para essas experiências imersivas, que seja mais utilizável no dia a dia das pessoas, e mais barato, assim como os celulares, por exemplo, que a gente tem aí o uso dos óculos em realidade mista, de uma maneira mais utilizável. Então, por exemplo, nós temos... A gente vê até algumas notícias relacionadas também ao governo, fazer alguns programas educacionais, né? Sim. Para trazer essa tecnologia para as crianças, né? Para que elas consiga... Ou ter, pelo menos, essa primeira impressão, o acesso ali a um óculos VR, porém, os óculos VR, que eles utilizam não são os mais tops, são os mais básicos. E o tipo de serviço, ou o tipo de aplicação e imersão que eles estão fornecendo ali, é mais como se fosse um serviço, uma experiência somente ali, e não um metaverso geral, sabe? Aquela coisa mais abrangente, maior, né? É uma coisa muito exclusiva só para aquele momento. Então, hoje em dia, o mercado no Brasil, ele fica meio preso a isso, a simplesmente... Ah, eu tenho uma ideia, eu tenho um evento, vou levar um óculos lá, e as pessoas vão colocar o óculos e vai ficar fazendo aquilo ali, naquele lugar. Exatamente. Porque existe uma grande diferença entre uma experiência imersiva e o metaverso, né? Exatamente. O metaverso é muito maior. Olha, gente, essa diferença, gente, porque é uma diferença enorme, né? A diferença é, assim, num evento, numa aplicação, no evento que está acontecendo, vai ser só aquilo, dependendo do que o cara fizer, né? Tipo, ele pode ter mais pessoas ou não, ou só uma ação. Por exemplo, eu estou numa feira. Ah, numa feira eu quero mostrar tratores. Aí eu coloco um óculos de ar na pessoa e a pessoa só vê vários tratores com a paisagem. Só. Isso é um evento fechado onde não tem muita interação. Uma experiência, né? Uma demonstração ou uma utilidade técnica, né? Exato, mostrando alguma coisa. Então, isso é uma experiência. Já no metaverso, que é um mundo virtual, né? Um mundo digital, nós podemos ter uma experiência, tipo, como estamos tendo agora. Eu estou aqui falando, se eu olhar para o lado ali, ó, está o meu irmão e o Rika do lado e estamos tendo uma interação. Nós aqui conseguimos, estamos criando uma história. Nós podemos falar, mostrar aqui nesse espaço todo onde nós estamos aqui. Nós podemos criar, sei lá, eu quero criar um carro. Eu vou colocar um carro aqui dentro e vou dirigir o carro. Já aconteceu. E aí eles, e eles que estão aqui do meu lado, vão participar desse carro, né? Dessa história comigo. Ah, agora eu não quero mais um carro. Agora eu quero criar uma raquete e a gente vai jogar um, sei lá, um joguinho com raquete aqui. Todo mundo pode deixar a bola ali. Então, a experiência no metaverso é muito mais coletiva. Exatamente essa palavra, coletiva. A profundidade também, né? E essa é a diferença entre um e outro, né? Um guarda-chuva de tecnologias juntas, né? E possibilidades, né? Que são utilizáveis aí, a nova, não só a nova comunicação descentralizada, né? Como também essa parte econômica, né? Com a blockchain, ela vai possibilitar uma grande mudança, né? No mundo digital, trazendo mais integridade nessas... É, pra você colocar uma blockchain ou atrelar NFTs a um metaverso, é simplesmente você vender coisas dentro dele e fazer com que essas coisas sejam comercializadas através do seu token, da sua criptomoeda. Aí, sim, você consegue colocar essa questão de blockchain e metaverso junto, né? Sim, você percebe que os bancos, hoje, eles estão ficando muito mais digitais. A gente já tem aí as criptomoedas, o dólar digital, o real digital. A gente, hoje, tem as transações aí em blockchain, todo esse universo, né? Está se digitalizando inevitavelmente. Então, como é que vocês veem essa transição? A gente está num momento de transição, né? Onde as pessoas ainda estão entendendo muito, com certo medo, mas essa transição, né? É uma transição de aprendizado, na verdade, né? De aprendizado. A gente precisa aprender a lidar com isso. Assim como, se a gente olhar para gerações mais velhas, imagina o seguinte, tá? O pessoal que não tinha celular ou internet, imagina que as pessoas que são mais velhas, elas não tinham a percepção da tecnologia. E hoje, a gente já vê idosos usando o WhatsApp. A minha avó já tem 90 anos e ela usa o WhatsApp como qualquer pessoa normal. Só que ela precisou passar pelo momento de aprendizado e ela viu que era uma necessidade para que ela pudesse participar desse novo mundo. Então, nós estamos vivendo essa realidade de que as coisas estão nascendo, estão sendo nos apresentadas e a gente precisa entender como isso tudo vai funcionar para que, de fato, a gente possa usar em benefício do que a gente espera para o futuro. Então, a tecnologia... Falando disso, a importância de a gente ter esse poder da comunicação, você acompanhou... A gente acompanhou eleições, né? Onde eram utilizados o WhatsApp para poder fazer redes de notícias, de informação. As pessoas, então, leem essa informação, elas trazem, principalmente as pessoas também de mais idade, aquele fato como real. Ah, está escrito lá, então isso é verdade. E isso é uma importância fundamental nos dias de hoje, de que a gente cheque as fontes, que a gente perceba aquilo que a gente está passando para frente, que a gente está falando, que a gente está recebendo como verdade ou como opinião. Qual a diferença entre a opinião e um fato, né, gente? Como é que se vê essa diferença? A questão maior aí é o aprendizado do que a gente está vivenciando das coisas. Então, nós estamos lidando com essa questão de o que é notícia verídica ou não, como averiguar ou não. Isso tudo é um aprendizado. As coisas precisam, infelizmente, nós, seres humanos, nós temos a percepção de que nós só aprendemos quando alguma coisa dá errado. Então, deu errado, a gente cria formas para que aquilo não dê mais errado. Então, essa diferença e percepção das coisas é o que vai nos tornar e levar para frente. Então, se a gente olhar para o futuro, a gente vai olhar e falar assim, pô, a gente precisou passar por tudo isso para poder ter uma nova percepção. E aí, quando a gente estiver no futuro, a gente vai ter novos desafios porque vão existir novas tecnologias e a gente vai ficar nessa evolução constante. Isso aqui é a graça do ser humano, é evoluir constantemente. A questão maior é que o comportamento do ser humano tem uma questão muito intrínseca, que é o nosso cérebro fica o tempo todo nos condicionando a não sair da zona de conforto. Então, a gente fica resistente às novas mudanças. É, porque é muito difícil, porque a gente tem que deixar a nossa zona onde a gente conquistou e está tranquilo aqui. Então, quando existem novas oportunidades, as pessoas acabam tendo que mudar pela necessidade que está acontecendo e não porque ela, de fato, quer. Então, muitas pessoas, elas correm atrás para não sofrer com tudo isso e tem outras pessoas que sofrem com isso por não querer investir ou tentar mudar. Então, é uma percepção que com o tempo a gente vai evoluindo, entendeu? Então, as coisas vão mudar por causa disso. E também é uma ferramenta importante e individual para cada ser humano que tem um celular, que tem a disponibilidade, a sua rede hoje. Você entra, você opina, você fala, você passa adiante, então você é um comunicador. Isso hoje é muito importante. Você tem essa utilização, uma responsabilidade nessa utilização, do que você vai comentar, do que você vai falar para as outras pessoas mesmo que desconhecidas. Então, é uma ferramenta muito poderosa e que é nova. Então, como é que as pessoas podem lidar, terem mais responsabilidade com essa ferramenta? Que a gente está vivenciando um pequeno caos, vamos dizer assim. A situação está um pouquinho, por mais que a gente tenha diretrizes das plataformas, a situação ainda está um pouquinho fora do controle, né? Principalmente, nessa introdução das tecnologias e do bate-papo com as pessoas, né? É, hoje... Pode falar, Ricardo. Não, é rapidinho. A internet está aí já há bastante tempo e até hoje a gente sofre com os problemas dela. Então, nós estamos evoluindo... Então, evoluiu como a gente espera para que a gente não passe por esses problemas de ter que regulamentar tudo porque acaba ficando chato de ter regra para tudo, não pode fazer nada. Exatamente isso. Quando a gente começar a entender que os comportamentos mudaram, a internet tem nos mostrado isso e eu acredito que a internet foi só um passo para a gente chegar lá. Então, o metaverso é um processo mais evoluído da internet onde a gente vai ter novas conexões, novas formas de pensar e a internet tem nos preparado para que a gente consiga chegar lá com um pouco mais de evolução. Perfeito. Quer dizer, estamos aí num caminho de passos largos de evolução, né? e que nós precisamos então nos conectar e perceber que o respeito que a gente precisa ter tanto no mundo real quanto na internet é o mesmo, né? Sem dúvida. A gente precisa muito dessa inteligência emocional também. Ah, é um ponto muito importante que eu queria falar com vocês. Hoje a gente tem um pequeno assim, despreparo, né? Quando a gente entra na internet principalmente os jovens estão jogando bastante é uma dificuldade aí de equilíbrio entre estar nas redes as horas que a gente fica jogando, né? Compulsivamente trazendo essa compulsão porque é muito bom a gente entende de conseguir conciliar com a sua vida, né? Os estudos, sair, fazer atividades ao ar livre, enfim. ter aí um equilíbrio emocional entre o mundo virtual e o mundo físico que isso também está mexendo com o sono das pessoas com a ansiedade com a depressão como é que vocês veem isso? Vocês que estão bem assim antenados nesse mundo. É, no caso do metaverso nós temos várias formas também com o óculos VR não vou falar nem de metaverso porque o óculos VR também proporciona aquela questão de experiência mista, né? que a gente chama de evitar onde a gente pode estar com o óculos também e estar vivendo. Então, por mais que a gente esteja num jogo ou fazendo alguma coisa ou usando o óculos a gente pode não está deixando de viver. A gente só vai utilizar o óculos para agregar situações ou experiências que vão facilitar a nossa vida. Então, por exemplo eu não quero jogar pessoas que gostam de ficar muito tempo jogando bom, então eu vou ter que tirar o óculos? Não, eu posso ficar com o óculos e estar na minha casa onde tem muitas outras aplicações muitas outras informações que o óculos está me proporcionando que se eu tirar o óculos eu não tenho Então, a gente tão bem com as pessoas eu não tenho essa sensação agradável que o game pode dar ao meu cérebro esse prazer e aí fica difícil de eu fazer as minhas atividades estar com a minha família encarar a minha vida real Mas o óculos VR o óculos VR não tira essa possibilidade hoje em dia está para lançar o Zoom Pro e vai vir com aquela realidade mista muito mais forte onde você pode ter um botão que simplesmente você entra na sua realidade virtual no mundo virtual e na sua realidade então você não vai ficar isolado Não é aquela coisa de tipo Ah, não estou mais Ah, eu coloquei o óculos pronto não tenho mais socialidade Não Tanto que eles até fizeram né, Ricardo fizeram um esquema que eles mostraram onde dá para você ver a pessoa que está de fora dá para você ver o olho para não se sentir tão excluído para você ver onde a pessoa está olhando se está olhando para você ou não está olhando Então o óculos VR mais para frente conforme vai evoluindo eles estão pensando nisso para as pessoas não deixarem de viver o mundo real para viver o mundo virtual e ficar lá por horas e esquecer da vida Não Às vezes você está lá no mundo virtual agora eu quero o mundo a realidade aí você vai lá e troca e continua a sua vida então ele vai agregar né Você vai poder cozinhar O que vocês diriam para os jovens hoje que ficam horas e a gente está um pouco se perdendo nisso com uma dificuldade de por exemplo parar de jogar para ir fazer uma outra coisa O que vocês diriam hoje para os jovens para as pessoas em geral não são só jovens né tem adultos nessa condição também Eu vou dar um ponto de vista aqui que é um pouco para a gente olhar para tudo isso Os jovens de hoje têm um chip diferente do nosso Essa geração nova elas pensam diferente elas têm outros valores Pensa diferente O cérebro é muito diferente Se você jogar se você chamar um jovem e falar para ele assim vamos jogar bola no mundo físico só que você também pode jogar bola no mundo virtual O que você quer? Ele vai falar assim mas qual que é a diferença? Não tem diferença eu estou me divertindo igual então eu vou ficar no lugar O que você está sendo mais facilitada com pessoas que você conhece do mundo inteiro que gostam de você te aceitam Essa transformação toda ela está mexendo muito Muito E a gente a gente que tem uma percepção que entende um pouco sobre a tecnologia como ela vem evoluindo e que os jovens já recebem pronta a gente precisa entender como trabalhar com esses jovens para que eles tenham uma percepção de valor das relações humanas principalmente das relações humanas porque é isso que nos torna humanas são as relações e quando a gente olha somente para o mundo virtual somente para esse ambiente de jogos de virtual essas coisas onde você se isola ali de repente você tem conexões você tem oportunidades você pode conversar com pessoas do mundo todo você pode ter amigos ali que você vai se divertir o tempo todo mas o problema a percepção maior ali é de você conseguir passar a mensagem e ser reconhecido nessa questão eu preciso continuar as minhas relações humanas porque imagine se no futuro nós não nos relacionarmos mais como humanos nós provavelmente vamos nos tornar espinhos imagine isso então é essa percepção de valor que esses jovens precisam ter e precisam trabalhar o tempo todo com eles que o mundo virtual é algo para que a gente descarregue as nossas emoções a gente tem ali um momento de aprender diversão e tudo mas que a vida real ela precisa acontecer então ela precisa ser uma válvula de escape não necessariamente o seu a sua fonte primária de vida então acho que essa é a percepção e esse trabalho que a gente precisa ter com jovens pegando um gancho nisso aí acho que só tem que tomar cuidado porque por exemplo até uns 15 anos atrás você jogar um game e fazer live era considerado banal né tipo ah isso não é profissão nem nada só que como o entretenimento chegou e deu dinheiro as empresas viram que aquilo ali tem fonte de dinheiro tem interesse de pessoas de público então eles acabaram fazendo o que? transformando o que era uma brincadeira uma diversão em negócio uma profissão em negócio em uma profissão e um negócio então o metaverso pode acontecer isso também já está acontecendo já está profissionalizando já está acontecendo isso então você tem que ver que às vezes pode ser uma brincadeira pode ser uma diversão e tudo mais mas se ele tiver público tiver entretenimento e traz milhões audiência milhões de views aquilo vai se tornar um negócio e vai se tornar uma profissão igual os influencers hoje em dia tem nas redes sociais igual os streamers tem nas plataformas de streaming e ganham muito dinheiro então o metaverso também pode acontecer isso e o diferencial que é você estar próximo do seu ídolo imagina eu estou aqui eu estou um um streamer e os fãs estão todos aqui eu não preciso mais pegar fila eu não preciso mais ah me matar sabe não todo mundo pode estar próximo do seu streamer do seu influenciador e ele está no mundo virtual fazendo conteúdo participando criando shows interagir então isso pode se tornar uma profissão a diversão se tornar uma profissão lá na frente novas mídias maravilhoso gente incrível conversar com vocês perceber né sobre esse mundo o desenvolvimento desse mundo é incrível espero estar com vocês novamente hoje o Brasil metaverso fica por aqui mas agora nós vamos assistir o cripto show com o Bud Gun e semana que vem voltamos com mais mundo virtual e Brasil metaverso para vocês até lá valeu pessoal valeu eu sou o Bagdã e você está assistindo o cripto show este você vai aprender tudo o que precisa para entender esse universo das criptomoedas visitaremos a gravação de um vídeo no Brasil com o brasileiro Morgenstein vamos mostrar nosso novo local de trabalho um prédio de 4 andares dedicado a escritórios com estacionamento separado vamos também falar das principais tendências das criptomoedas para 2024 tudo isso em prol do tão esperados X-Off vou falar sobre a nossa viagem para o Brasil será bastante rápido e interessante 5 horas até Dubai 12 horas até São Paulo e aqui estamos no Brasil o que fizemos em 12 dias? gravamos um vídeo com Morgenstein gravamos também com Dino Alves um dançarino e cantor bastante popular ele tem cerca de 10 milhões de seguidores no Instagram gravamos um vídeo com João que é um cantor de hip hop que revolucionou o mundo da música brasileira um de seus vídeos alcançou 400 milhões de visualizações levando o funk das favelas para o rádio e para todos os segmentos da população tornando-se uma marca registrada do Brasil fizemos um podcast com Dino outro com Jawa e um terceiro com o grafiteiro Guilherme aliás a arte de rua é incrivelmente popular pintamos 5 grafites diferentes ao mesmo tempo em diferentes locais do Brasil e isso tudo na pequena cidade de São Sebastião houve deslizamentos de terra e imundações resultando em muitas pessoas feridas e centenas de casas destruídas como parte do nosso programa de caridade Ecotrance decidimos realizar uma ação solidária apoiando as crianças no Brasil levamos roupas convidamos diversos artistas e blogueiros trouxemos vários presentes para as crianças e passamos simplesmente um dia maravilhoso com elas agradecemos pela oportunidade sobre a Metatrass apenas fatos simples o jogo de geolocalização móvel está passando por testes de pré-lançamento e estará em breve amplamente disponível para qualquer pessoa e a partir de janeiro de 2024 qualquer um poderá baixar nosso aplicativo se cadastrar e começar a jogar gratuitamente no mapa encontrarão caixas espalhadas por todo o mundo contendo cobiçado Bitcoin sim você ouviu certo além da nossa própria criptomoeda Bitcoin Ether Matic Solana e outras criptomoedas populares temos até 50 mil visitantes únicos diariamente em nossa plataforma de web e uma quantia incrível para um projeto no campo das criptomoedas até 10 mil pessoas já se cadastraram viajamos para a Índia e nos tornamos parceiros oficiais da blockchain Polygon participando de diversos programas de apoio e recebendo bolsas acabamos de receber documentos dos Emirados Árabes Unidos onde abrimos uma empresa de Heinz Alkheim em futuro próximo uma nova zona econômica será aberta lá da qual seremos o carro-chefe além disso nos tornamos a sétima empresa a receber uma licença em Heinz Alkheim nesse momento nosso novo escritório está passando por reformas não se trata apenas de um quarto mas sim de um prédio separado de quatro andares vamos dar uma olhada o primeiro andar que chamamos de zero possui dois quartos o segundo andar na verdade que é o primeiro abrigo o segundo o terceiro o quarto e um telhado adicional separado portanto teremos à nossa disposição três grandes andares além dos dois quartos no térreo teremos uma academia e uma sala para segurança e zelador haverá uma sala de conferências aqui mas imagine um vidro assim e você não consegue ouvir nada neste lugar haverá tapete puf, tv sony playstation 5 para jogar um escritório para RHA o gerente do escritório está sentado aqui bem vindo à sala de conferência ela é muito grande haverá uma mesa aqui haverá um quadro e vamos pendurar uma tv lá e haverá um departamento de desenvolvimento neste andar vamos ter uma continuação do open space e vamos demolir este sistema aqui está um pequeno porém aconchegante escritório do diretor de desenvolvimento e teremos outro escritório ótimo para trabalhar mais um e este é grande destinado ao departamento de arte mais uma mudança no terceiro andar teremos a alta administração com vários diretores vem, entre, entre este é o meu escritório que é bem amplo aqui é a sala para o diretor número 1 e seu assistente essa é a sala do diretor número 2 que aliás tem uma boa vista embora não para o mar mas para os nossos concorrentes e construções temos a sala do diretor número 3 também com persianas e bastante iluminação esta é a sala do diretor de marketing com gerente profissionais de marketing especialistas em segmentação e estrategistas sinceramente as principais exchanges hoje parecem estranhas embora eu tenha acabado de ler a notícia de que a Binance perdeu sua participação de mercado para 30% recentemente ela tinha 49% ainda acho que deixou de ser líder há muito tempo muitos comentaristas especialistas em criptografia já falaram sobre isso há tempos hoje em dia hoje em dia essas exchanges estão no topo com a BITAM BITAM estamos em uma ótima posição sim uma boa posição com a BITAM somos muito popular no mercado a MetaTranse está se preparando para entrar na bolsa mais popular do CIS a equipe a equipe da MetaTranse e eu trabalhamos dia a dia por muito tempo você não vai acreditar mas é incrivelmente difícil ser listado na bolsa hoje foram 4 meses de trabalho frutífero nos indicadores no produto no reconhecimento e na comunidade muito obrigado pelo seu apoio e por assistir esse vídeo agora e graças a tudo isso estamos sendo listados na BITAM BITAM então no mercado de criptomoedas agora o BITCOIN está custando 42 mil dólares ah não 41 ah não 43 faça sua escolha ao assistir a este vídeo porque hoje está 42 mas o mais importante a entender é que no momento estes são os preços mais altos nos últimos dois anos a capitalização de mercado das criptomoedas está superior a 2 trilhões e cresceu várias vezes nos últimos dois meses NFT na parte inferior isso pode não ser novidade para você mas aqui estão os fatos no ano passado o volume das vendas diminuiu 98% e agora aumentou 125% esta é uma recuperação do gato morto porém provável que ajude o mercado tudo isso por causa da notícia de que Justin Bieber perdeu 1.2 milhão de dólares no Boica que foi dado e ele não pagou mas as pessoas já deixaram de acreditar nessa campanha publicitária e é pouco provável que se envolvam novamente ok você já ouviu falar sobre Grokcoin você já ouviu alguma coisa sobre Grokcoin essa é uma nova tendência já vi vários vídeos no Tik Tok Instagram Reels todo mundo está feliz por existir um cara que tomou a iniciativa e fez sua própria moeda e antes disso Elon Musk escreveu um post dizendo que Grokcoin é uma nova inteligência artificial que será integrada ao Twitter então todo mundo fica feliz e diz que ele é esperto pois arrecadou vários milhões de dólares no mercado olha preciso te dizer isso é uma farsa é uma fraude completa o sujeito pegou o nome de outra pessoa e emitiu um token embaixo dele todo mundo pensava que era símbolo de Elon Musk mas era o cara da esquerda você acha isso bom? as pessoas foram enganadas em 2 milhões de dólares ou eram 20 milhões de dólares? enquanto o mercado continuar pensando assim nada vai mudar agora mesmo bem agora mesmo é noite nos Estados Unidos provavelmente nesse momento estão discutindo Bitcoin e ETF em alguns lugares como já disse essa é uma notícia muito importante e em geral para o mercado criptográfico ou seja agora para investir em Bitcoin você precisa usar diferentes exchanges centralizadas descentralizadas enfim alguns serviços impopulares mas existem aplicações de investimentos populares como Robinhood Think of Investments então em breve eles terão um botão investir em Bitcoin e por hoje é só lembre-se a diferença entre X e Cruz é de 45 graus cuide de você e de seus ativos por hoje é só pessoal fui